O que é o voto, presidente? Operadora Denise, demais que estão nos prestigiando pela TV Câmara, só tenho a dizer que é um tema importante, meu voto é favorável, mas não posso deixar de registrar que o prefeito Adiló e seus secretários tem que usar mais a criatividade. Não importa a gestão, o prefeito que assuma o executivo, estão sempre se comprometendo e prometendo, né? E após eleito, vão resolver os problemas da cidade. Eu percebo que em 2024 terá novas eleições para o executivo, vão prometer até terreno no céu, mas a prática de fato fica muito distante. Fico muito triste, chateado, eu também não sou o vereador exclusivo do Serrano, sou de Caxias do Sul, é só acompanhar minhas redes sociais, mas tem uma grande promessa do prefeito Adiló, que eu me fiz presente junto daquela comunidade da conhecida Vila Sapo, que no futuro espero que não seja mais Vila Sapo, sim um outro nome, aonde o prefeito se comprometeu que ia resolver o problema. Pelo menos um paliativo. E até o presente momento eu não vejo atitude, né? E eu falei para o secretário Jovanel, esse dinheiro tem, mas infelizmente tem secretarias que parece que eu não consigo entender. Ou é ineficiência, falta de responsabilidade, de comprometimento com a sociedade, ou vão deixar para fazer tudo no último ano das eleições. Não estou preocupado com o povo. Então, atitude prefeita Adiló, atitude para os secretários, vamos trabalhar em equipe, pensar no bem comum da população. Eu acho que é ele que precisa, ele que contribui e paga seus impostos. Mas o meu voto é favorável, mas solução, prefeito Adiló, e demais secretariados. Menos discurso e mais prático. Meu muito obrigado. Obrigada para declarar, vereador Renato.